Samba Jovem Vamos acompanhar o nome do samba jovem, vamos cantar Se você envelheceu e a junta endureceu Vá pra casa agora o samba é jovem Coroa não tem vez Coroa não tem vez Vamos, vamos dançar O samba agora é jovem, vamos sambar Saiam, deixam passar Chegou o samba jovem, vamos dançar Olha, vou me mandar Desculpa o samba jovem a me chamar Tá aqui pra acompanhar o nome do samba jovem, vamos cantar Se você envelheceu e a junta endureceu Vá pra casa agora o samba é jovem Coroa não tem vez 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 Coroa não tem vez